O Troia Resort acaba de lançar um novo produto de alojamento turístico, o Troia Residence. Sob a alçada deste conceito, o empreendimento vai colocar 13 beach houses em exploração turística, acrescentando esta oferta aos apartamentos que já disponibilizava. Uma oferta que é ainda complementada pelo Aqualuz Suite Hotel Apartamentos. No passo de dois anos, praticamente triplicamos o mercado internacional em Troia e esperamos fechar este ano com uma cota de cerca de 35 a 40% de mercado internacional em Troia, que é muito interessante e que seria pensável há uns anos atrás. Para além daquilo que é a nossa estratégia internacional de captação de clientes, temos um programa de animação anual, integrado dentro daquilo que é a nossa estratégia de marketing, que é um programa ao qual demos o nome On Troia, que basicamente é um programa que oferece em diferentes momentos do ano eventos em Troia. Temos desde um programa de animação no verão que oferece 50 atividades à escolha, desde desportos náuticos a workshops para crianças, culinários, cinema ao ar livre, o mercado romano de Troia, nas ruínas romanas, que tem tido bastante sucesso ao longo dos anos, o fim do ano, o fim do ano azul em Troia, que é hoje em dia uma das referências dentro daquilo que são os fins do ano nacionais. O Troia Resort assegura o serviço de exploração turística dos seus apartamentos e das suas beach houses e também dos seus proprietários. Com uma arquitetura contemporânea de linhas direitas e uma decoração moderna, as beach houses contam com a assinatura dos arquitetos João Paciência, JJ Silva Garcia e Intergal, localizadas numa zona de excesso condicionado do complexo, são de tipologia V2. Dentro do Troia Residence e no que respeita a apartamentos, estão disponíveis 170, com tipologias que vão do T0 até ao T3. As suas localizações são variadas, situando-se uns em frente à marina, outros na primeira linha de praia, com vista para o Atlântico, e há ainda uma terceira opção, que está localizada junto ao parque urbano e da zona desportiva. A completar a oferta de alojamento turístico do Troia Resort está o Aqualuz Suite Hotel Apartamentos, um complexo turístico que inclui as unidades Troia Mar, Troia Rio e Troia Lagoa. São no total 365 apartamentos, que contemplam estúdios, suítes, que vão da tipologia T1 até a T2, e uma penthouse, produto premium deste espaço. O Aqualuz, enfim, são construções, como sabem, em altura, onde se tem perfeitamente a perceção, 360 graus, daquilo que é a Península de Troia, e o sabor quase à ilha, pelo facto da Península ter esta configuração de isolamento, mas simultaneamente próximo também à Lisboa. O complexo turístico Troia Resort, detido pelo grupo SONAI, engloba uma área de 486 hectares e conta com apartamentos, moradias, hotelaria, uma marina, campo de golfe, três praias concessionadas, espaço comercial e um casino. O empreendimento tem como objetivo posicionar o destino Troia como uma referência dentro e fora de Portugal.